A Música E essa noite vou deixar rolar Sou um DJ, long play Quero ver o mundo girar Holiday, não tem lei Uou, uou, uou Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Hoje eu vou sair de casa Alucinar A música dentro do carro Eu quero me perder Nem boa companhia Hoje eu não tenho hora Não vou parar A vida passa num segundo Eu quero ir fundo E essa noite vou deixar rolar Sou um DJ, long play Quero ver o mundo girar Holiday, não tem lei Uou, uou, uou Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Som um DJ, long play Quero ver o mundo girar Holiday, não tem lei Uou, 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 uou Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Não vou ficar esperando por você Não vou sofrer Nada que você disser Vai me fazer voltar Não vou sofrer Vou me mandar Eu quero tudo, tudo rola Legenda por Sônia Ruberti